e tá no limite do limite do milésimo para ele meu chegar em primeiro cara imagine quanto isso não pesa no treinamento você tem dor da época que você jogava cara graças a Deus não se cuidou muito graças a Deus eu fui abençoado por Deus eu sinto pouquíssimas dores você não tem mais contos com as contas não muito não não tive eu fiz uma artroscopia só mas por desgaste mesmo mas fora disso que o privilegiado meu e olha que eu bati aí e olha que eu não dava boi mas isso não parecia que você era um cara que batia para esse tipo leal para caramba mas não tinha boi né não já foi sabe tem que saber a hora de bater né bater e bater né a gente tava se tivesse vai na nossa época isso que é sério vai na nossa época esquece esquece não parava quatro em campo cara bati esse jogo Brasil-Argentina teve agora né nada comparado que meu era na nossa época porrada os cara dava de mão mesmo na cara de palma não vai não tinha nada então era trocar soco de lá trocar soco daqui e jogar mas o juiz viu deixava passar meu via outro não via deixava passar o bandeirinha via às vezes falavam vamos jogar é que hoje tá meu tá muito mimimi né meu e você fala para o cara assim ó vou te jogar para os caras dava de mão os cara falava que o Godoy às vezes eles viam os caras forma joga aí que você não tá jogando nada vai 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 não o Godoy era muito engraçado Godoy se o Godoy apitasse o jogo ele ia ser denunciado umas 500 vezes a gente aloprava o Godoy ó pita essa vai o ladrão do caramba vai 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 pita aí ó pita direito ele vai jogar essa bolinha eu vou te expulsar que você não tá jogando porcaria nenhuma ele falava para a gente eu vou fazer um bem para o seu time eu vou tirar você porque você tá muito ruim cara aqui na hora a gente trocar a ideia de campo imagine um juiz falar hoje para um desses meninos que tá jogando ó eu vou te expulsar que é para o bem do seu que você não tá jogando porcaria nenhuma amanhã é qual é a mente do moleque joga nada é tribunal ele não joga mais é o juiz é o ST não sei o que para para estão acabando com futebol e por que que você acha que tá rolando isso exatamente por isso a gente nós criamos uma uma mentalidade hoje no futebol que você não pode fazer nada você não pode falar com o juiz você não pode xingar você não pode discutir com o treinador você não pode discutir com o cara dentro de campo a gente nós estamos vindo de uma de uma geração que me preocupa muito cara uma geração que cara parece que um comprometimento sabe jogar futebol querer jogar futebol os cara para meu bateu levanta vambora hoje hoje não hoje parece que é uma geração que tudo que faz você tem que retrucar o futebol hoje você não pode dar uma porrada no cara dentro de campo que o cara vai chorando o que o outro se sente no mesmo direito o cara é o nós mudamos a nossa mentalidade em relação ao futebol o que é realmente jogar futebol que a futebol futebol é um esporte extremamente competitivo futebol é um esporte de pancada você vai tomar pancada você vai sofrer é o cara vai te xingar que é normal depende a maneira com que ele fala dentro de campo hoje se o cara mandar outro tomar no no rabo dentro de campo acabou ao cara me ofendeu ah não vou denunciar aí vem o cara lá ali a labial fala não ele ofendeu o cara dentro de campo vamos fazer um processo contra ele cara nós e na realidade nós estamos acabando com futebol se nós continuamos com essa mentalidade ou volta realmente que era o futebol antes até em termos de torcida geral torcida futebol futebol bonito cara o futebol atrai pessoas o futebol único esporte o esporte em geral principalmente futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo nós estamos fazendo o contrário nós estamos tirando essa ferramenta de inclusão social porque eu tô brigando com você porque você tá com a camisa do Corinthians que tá brigando com ele que tá com a camisa do Palmeiras que tá brigando com os meninos da camisa do Santos e aí e aí e aí